Temos aqui então, no PNLD 2021, Objeto 2, a escolha que foi alterada para dia 13 de julho a 6 de agosto. Então vamos descobrir como acessar as obras pelo guia PNLD. Vai acessar o sistema PDD Interativo, com a senha e CPF do diretor, então. Clicar na aba Livros, e aí vai aparecer como mostra na imagem. Vai acessar o ícone com a lupa, que está localizada na coluna Ação. Depois de acessar esse ícone, vai clicar em Acessar Novas Funcionalidades. E aí vai para o módulo de escolha do PNLD 2021. E é possível acessar então a chave de acesso, que está localizada aí na parte inferior da página. É possível já ser direcionado também direto para o guia PNLD. Acessando o guia PNLD, vai clicar em alguma das áreas. Vamos, por exemplo, em Matemática. Vocês vão ter todas as obras e vão poder selecionar um dos livros. Com o livro selecionado, vamos ter a editora e o nome da coleção. A resenha do livro, onde vai mostrar a visão geral, as abordagens, os elementos, os objetos de conhecimento. A linguagem que é utilizada na obra. Teremos também a descrição. Na parte superior, teremos o código do livro. Mas para acessar a obra completa, vai clicar em Acesse o Livro. E aí será necessária a chave de acesso para acessar a obra completa. Essa chave de acesso pode ser passada para os professores também. Nós agradecemos por assistir até aqui. Obrigada.